O que eu acho que ele tá comprando só? Vambora, vambora tio, vambora. E aí maluco, mete o pé maluco, mete o pé, vai, vai, vai caralho. Vai caralho, vai caralho. Vai caralho, vai caralho. Ah, calma. Eu vou... Ó, Jota, eu vou puxar aqui, vou arrombar o cofre e a gente vai explicando pro menor. Ô vida, eles vão chegar e vão querer conversar com a gente, tá? Demorou. Tu vai falar pra eles o bagulho, vai falar que tu vem cobrar uma dívida, tá ligado? Porque tu quer sair de boa com o dinheiro. É isso, cara. Se eles engrossar, começar a roncar muito, tu fala, ó, tu tem opção de ir embora pra tua família ou tu sair daqui dando um caixão, pô. É isso, cara, eu vou botar na cara dele ainda falando isso, velho. É isso, tu troca ideia assim, é poucas, tá ligado? Demorou então, deixa ele chegar aí. Eu acho que eles vão voltar de ré quando me ver, velho. É isso. O que que é? É sobre isso? Sim, ela caiu do papel. É, pô, é sobre isso, né não, carai? Sobre o que? É sobre isso, carai. Olha, o menor tem fetiche em me deixar curiosa, não é possível? É todo dia. Mas, é, ó, na moral, ela vai te perguntar se não vai falar não, carai. Óbvio que eu vou. Não vai falar não, hein. Tu é meu irmão. É só cunhado dele. Não, é tão, mas ele tá ligado que ele não vai falar não. Conheço, conheço, conheço. Não fala nada, eu sou um diário secreto, não. Ah, o que? Um livro fechado. Diário secreto? Ah, véi. Hum. Eu queria saber o que que é. Hum, vai ficar sabendo, não sei. Será que ela vai ficar sabendo? Acho que não, né? Ah, pronto. Ai, que ódio, véi. Eu pago pela informação. Eu tô com mais grana do que ela. Sim, todo mundo tá com mais grana do que eu. Isso nem não tá difícil. Bora que o dinheiro é nosso. Bora. Vambora, vambora, vambora. É nóis. Caralho, véi. Caralho, véi. Fala com o meu, doidão. Agora sim. 240 mil de grátis, véi. É isso, porra. Cara, por isso que eu falei, pô. Você tinha que ter gastado dinheiro com arma, caralho. É isso. Pior, véi. É, porra. Ah, ladrão, ladrão, ladrão. Roubando, né? Roubando a caixinha, né? Roubando. Roubando a caixinha. Roubando. Nem foi, não. É em choque, tio. Parou. Fala pra roubar lá, irmão, né? Se viu que não, doidão. É por causa que não é tabulando a estratégia onde eu vou me esconder, tá ligado? Ué? Ah, entendi. Eu caí, ó. Tá ensanhando. Como é que é o esquema seu? Hã? Ele vai roubar e vai se esconder ali? É. Patrona, daqui a pouco vai ter flip-flop nenhum. Porque o carro não presta, véi. Ah, os caras vão parar tu, né? Achando que tu tá roubando. É, véi. Eu tô tudo limpo, véi. Eu falei no outro lado, velho. Caralho. É um gênio, cara. Eu queria ver isso aí de perto, véi. Então, vou ficar aí. Você vai fazer isso agora? Até agora. Tá demorando, então, véi. Calma aí. A gente tem que ficar num lugar que a gente não seja preso também, né? O cara roubou e tá correndo mesmo, véi. Ai. Cara, que tática é essa, véi? Sim, mó. Essa tática aí é boa. Gostei, véi. Não tem cão, então eles caçam com o gato. É isso, irmão. Acho que dá tempo pra você ir pegar o cara lá pra gente ir boa agora. Não, não. Vou esperar um gol, porra. Porra, polícia. Ué? Caralho. Sei lá, irmão. Muito bom. O cara vai ficar ali. Eles não querem perder nem fudendo, véi. Não querem, véi. Ficar o tempo que for. Engraçado que ele fica ali parado esperando a polícia. Ah, mas é bom a tática deles funciona, pelo menos. Só a primeira. Então, a parada é o seguinte, a parada é o seguinte. Nós vai cair de paraquedas, tá ligado? E o objetivo é cair em cima daquele prédio ali, ó. Eu pensei nisso aí. Aquele na nossa frente ali, ó. Tá vendo ali? Parece aqui, ó. Não, vai cair ali dentro, tá ligado? Vou pegar a informação se dá pra fazer festa ou também, sei lá. Outra coisa também, vai. Você já pegou aonde tem que cair? Sim. Então, essa é a missão, vai. Bora, calma. Cadê ela? Ah, abriu lá embaixo, abriu lá embaixo. Pô, nóis aqui. Mas é PQD, né, doidão? Vou cair aqui logo. Aí, ó. Pronto. Que casarão, hein? É melhor do que a que eu conhecia, véi. Olha isso, véi. Ó, pistinha de skate. Mano, quadra de basquete e pista de skate dentro de casa. Ninguém trouxe skate. Tá de sacanagem. Olha o banheiro junto com o quarto. Tu toma banho nu, enquanto o outro tá na cama. Nu também. Sim. Dá pra ficar nu no quarto e a casa toda, porra. É. Quem é que vai ficar aqui de cima, caralho? Exatamente. Olha isso, véi. Ai, que coisa linda. Imagina cozinhar nu aqui. Porra. Caralho, tem que comprar essa casa, véi. Na moral, véi. O caralho cozinhar nu aqui. Porra, tem que comprar essa casa. Podia avental, tá ligado? Imagina. Olha essa bancada pra fazer uma comida. Já pensou, cara? Vai pegar um prato ali. Um avental. Então. Já era. Vida, me dá uma comida. Ué, vamos por ali. Ô, Jota, pude para a cadeira. Pude para a cadeira. Eu vou pegar o quarto ali. Alimento. Ih, caralho. Não tem como não. Tem que ser a outra mesmo, se quiser. Pode ser sacanagem. Essa aí eu não tenho não, porra. Não, tô suave ainda. Mais ou menos. Irmão, tem comida? Alimento. De encher a barriga. Calma. A outra também pode encher a barriga. Pode. É pior que pode, velho, hein? Calma, eu só quero uma alimentação, cara. Eu fico nervosa e eu me embola mais. Quando o dono aparecer, a gente rende ele de algema. Tô ligado. Já pega a visão quem é que mora com ele. Se ele falar, é só eu, é só eu, um tio velho, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. A gente usou tio, então infelizmente tu não vai morar mais aqui. Bota ele aqui na pontinha, dá-lhe uma só e deixa que tá aí. Pode crer, pode crer. Então vamos fazer uma simulação aqui, né? É. Vai, vai, eu vou chegar aí que eu sou o dono. Quero ver o que aconteceu. Calma aí, então. Ele vai cair na varanda aqui embaixo. Ai, deixa eu curtir o sol da minha casa. Vou curtir o sol da minha casa agora. Ai, que bom, meu L. Caraca aí, tiozão. Ai, calma, 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 calma. O que que tá acontecendo, meu Deus? Como é que você entrou na minha casa? Tu mora aqui? Eu moro aqui, eu sou o dono. Quem mais mora aqui? Eu e mais sete. Sete? Sete mulheres, sete mulheres. É o quê? É, eu e mais sete mulheres. Ah, veja, sei do personagem, o que que ciúmes? Desinterou da onde essas sete mulheres, meu nome? Ai, não consegui, velho. Ai, meu irmão. Desinterou da onde essas sete mulheres? Ai, não. Não tem nem sete daqui, tu te contou, né? Tem nem sete, meu irmão. Você ia falar assim, mas três, eu já te entendi. Então, caralho. Tá, segue, o personagem da onde tava. Vai, vai, vai. Tem sete homens aqui, a gente mora em sete, caralho. O que que vocês fazem da vida, tiozão? Ah, isso aí é igual gogoboy, igual gogoboy. Gogoboy? Sim, a gente dança na noite e ir pras mulheradas, tá ligado? Então, o seguinte. Ahn? Gema ele, irmão. A gente vai te desalgemar. Ahn? Tu vai com muita calma pegar teu celular. Ahn? Eu vou ficar olhando do teu lado. Tô ligado. E tu vai chamar um por um. Não é o seis junto, não. Tô ligado, tô ligado. Por um. E aí, meu amor? Vai daqui a pouco. Chega aqui, chega aqui que tô com um presentinho pra você aqui. Ih, irmão, essa coca é fanta. Você acha que é fanta? É fanta. Isso acerta. É fanta de uma ferida. Olha, tá chegando, tá chegando. Calma, calma. Tá chegando. Parado, parado, parado. Parado, parado. Parado, parado. Vamos embora. Vamos embora. O que que tá acontecendo aí, velho? Que é duro? Eu sou o Tchou aí, caralho. Tchou, Tchou. Tchou, né? É o Tchou, caralho. Tu mora aqui, Tchou? Eu moro aqui com o meu parceiro. Então, Tchou. Se tu te informar, tá ligado? Dá o papo. Mas agora tu vai morar no céu. Faca aí, irmão. No céu, Tchou. No céu, Tchou. No céu, Tchou. No céu, Tchou. O Tchou já foi. Cadê o outro lá agora? O que tá chamando? Procura, procura, procura. Aí, irmão. Cadê o Tchou? Cadê o Tchou? O Tchou foi conversar lá. Ó, o solão tá armado aí, caralho. Calma, calma, calma. Não tô fazendo nada. Tô fazendo nada. Tô fazendo nada. Tô na cabeça, hein, doutor. Tô na cabeça. Tô na cara. Ó. O que que vocês fizeram com o Tchou? Agora, o Tchou tá lá conversando com o... O que que tá fazendo, cara? Um segundo aí. Você meteu louco, Tchou. Demorou, demorou. Calma, calma, calma. Vamos fazer o seguinte, eu chamar todos de uma vez? Todos? Todos de uma vez? Você consegue? Eu quero ver tu trazer o cinco. Eu quero ver se tu consegue. Calma aí. Chama, Tchou. Eu não pensei nisso, não. Calma. Agora eu quero cinco, paisão. Senão tu vai morrer. Tá bom, tá bom. Com cinco, Tchou. Calma aí. Oi, meu amor, oi, meu amor, oi, meu amor, oi, meu amor. Vem aqui em casa, vem aqui em casa, vem aqui em casa, vem aqui em casa, vem aqui em casa. Tô te esperando, tô te esperando, tô te esperando, tô te esperando, tô te esperando. É legal, irmão. Olha, ele tá falando pra cinco. É que eu tô mandando cinco mensagens aqui, cara. Calma, velho. Calma, calma. Olha. Será que eu gostei do Jones? Eu mandei pro cinco, pô. Calma, calma. Vai chegar. Vocês vão chegar. Como é que vai chegar cinco? Calma, vai chegar. Eu tenho que atender a campainha ali, pô. E aí, velho. Tranquilo. Tranquilo, velho. Dá um papo. Cadê tu que me chamou aqui, caralho. Opa. Parado. Parado. Calma, 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 calma. Levanta a mão, levanta a mão. Os amigos meus estão chegando ainda. Os amigos meus estão chegando ainda. Cadê eles? Cadê eles? Estão subindo o elevador. Estão subindo o elevador, pô. O que eu tenho que fazer? Estão subindo os amigos, pai. Estão subindo, estão subindo. Estão subindo. Quer que eu chamo... Demora? Demora, caralho. Quer que eu chamo eles pra vir aqui? Porra, tá ontem. Os cinco. Eu quero os cinco aqui. Mas você quer os cinco de uma vez? É, pô. Não queria chamar os cinco? Eu quero os cinco. Facilita aí, caralho. Eu vou trazer os cinco de uma vez. Quero um de cada vez só agora. Você não falou que ia trazer os cinco, né? É, porra. Tá difícil, tá ligado, velho? Então é o seguinte, paizão. Qual é o teu nome? Enquanto os outros não chego. Jeremias. Jeremias? Sim. Da Silva. Seguinte então, tiozão. Vou te levar pra dar um passeio onde eu levei teu parceiro, tá ligado? Demorou. Ele tá vivo? Ele tá bem? Tá vivo, sim. Pega a Tramontina aí, irmão. Mostra pra ele o passeio bom. Ué, ué. Caralho. Aê, caralho. Dá pra ir pro cinema agora. Vai falar que não, na moral, velho. Na moral, essa atuação aqui, ó. Ai, caralho. Sou arrombado. Ai. 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 Ai, minha cabeça. E aí, vida? Tu acha que vai dar certo o nosso plano? Eu acho que dá. Depois desse ensaio, eu acho que não tem como não dar errado, velho. Pode demorar 14 aqui, não tem ruim. Exatamente. Já puxando um por um, não dá dessa de puxar cinco, tá ligado? De uma vez. É que às vezes tem uns mula que querem, né? Os mesmos mula que não abre os paraquedos. É. Cara, tem kitzão aí, irmão? Aí sim, de graça. Natal, né, porra? É isso, caralho. É Natal, porra. É Natal, porra. É Natal, porra. É isso, caralho. Valeu pelo presente, irmão. Qual é o teu nome? É... Piscina. Piscina? Piscina, pra você queira chupigolha. Eu te dou uma parada de presente aqui, então. Ó, ó. Ó, ó. Olha aí, olha aí, olha aí. Vai falar que você não vai usar essa daí hoje. Vai falar. É. Tá passando o quê, doidão? Ô, Flamengo, isso. Dá moral, velho. Dá moral. Ué, tá levantando, caralho. Ué. Tá levantando aí, caralho. Aí, criança, bora fazer um racha. Valeu na moto. Não, criança não, cara. O cara é... Dá uma pegada na minha aqui, cara. Você acha que essa moto sua vai aguentar alguma coisa, caralho? Isso aqui pega quatro cento por hora, irmão. Então, vambora. Se tu perder, você vai me dar sua moto. Então, fechou, então. Vai lá. Vai mesmo? Vai mesmo? Bora, bora. Tem uns caras que parecem um palhaço dentro de um carro laranja ainda. Fica aí olhando, você idiota, velho. Ô, seu droge. Vem cá, tu. Ô, criança, tu tem nanismo? Começando, mas o vídeo já tá atrasado. Deixa o like, escreve no canal. O que é, irmão? Tu tem nanismo? Ou como é que é que funciona? Ah, eu tenho só na altura. Agora, você quer ver se tem nanismo aqui no outro lugar também? Trouxa pra caralho, velho. Trouxa pra caralho. Cadê? Valendo a moto. Vambora, tio. Até antes de subir a pontezinha lá na frente. Fechou, então, trouxa. Mas aí que tá. O cara vai vir aqui comigo. Qualquer coisa vai dar um tiro na sua cabeça se você for embora. Sobe, manda ele em cima da sua também, pô. Você não garante, não? Dá não, dá não. Não se garante. É lá, 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 lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, sobe lá. Sobe lá, sobe lá dele, lá, tio. É pra balancear, pássia. É pra balancear, caralho. É só pra um lugar, cara. Eu fico muito... Ih, moto de um lugar, velho. Essa bomba aí tem que reciclar, meu filho. Então chega aqui, chega aqui, pô. Rapidão, chega aí. Então demorou. Um, dois, três, já. Não sai nem do lugar. Aquilo, a moto ali. Ele virou. Ele virou pra fugir. Ele fugiu. Vai, 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 caralho. Dá de doido não, filho. Cadê ele? Cadê ele? Ele virou à esquerda, né? Olha lá, olha lá. Passou reto. Caiu lá na esquerda aí, ó. Olha lá, olha lá. Cadê eu fugir? E aí, e aí, vai ter que matar a moto. E aí, perdeu o furo, pai. Perdeu o furo. Vamos comprar o kit lá, caralho. E a moto agora, tio? Como é que é o esquema? Bota a minha roupada, pai. Ah, tá dando beijo aí, caralho. Mãe, vem cá, vem com a ratificina. Ih, caralho, que isso, doidão? Por que que eu não sei o que eu vi? Olha lá, vai lá, caralho. Tá te chamando, beijinho. Não, tá maluco, rapaz. Pô, cadê, irmão? A moto, tio? Maravilha, caralho. Dá o moto? E aí, pediu a comida pro cara aí. Vou transferir, vou transferir lá agora, hein, rapaz. Vai chegar lá. Vou transferir lá agora, hein. Me dá dinheiro então, caralho. Me dá dinheiro. Dá o dinheiro. Dá o dinheiro, então, caralho. Dá um parcelo aí, caralho. Parcela aí. Não, você tem celular. Para, gente. Vale no banco ali, cara. Tem um banco ali do lado, porra. É, tem caixa ali pra te sacar. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Fala, mula. Coleu! Você tá ligando anônimo aí, caralho? Porra, mano. Eu sou bandido, tá ligado, Zé? De alta periculosidade, mano. Fala. Ô, mano, tem como você chegar aí, Zé? Tem, tem. Tô indo aí, tô indo aí. Até vou mostrar pra você, Zé. Comecei a gastar minha fortuna, tá ligado? Meu Deus, já fez merda já, tenho certeza. É, é lógico. Chega aí. Calma aí que eu tô indo aí, calma aí. Que trouxa do caralho, velho. Vamos lá embaixo lá, vamos ver o que esse idiota tá fazendo, mano. Rapidão. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ô, Zé. Você de longe, tá ligado, mano? Assim, de longe você parece um marginal, tá ligado, Zé? Quando você chegar perto, Zé, eu tenho certeza disso, tá ligado, Zé? Vamo morar ao vivo, mano. Tô tentando da ideia, Zé. Dá um papo, cara de idoso. Que que é? Não, velho, por que que você fala que eu tenho cara de idoso, mano? Eu tenho 16 anos que eu não tô fazendo 17 nunca, tá ligado, Zé? É, velho, cara. Tem que fazer essa porra desse 17 não, caralho. Tu tá mais fazendo 18, tá ligado, Zé? Que pariu, velho. Comprei um carro, irmão. Comprei um carro? É, Zé. Agora, mano, eu compro um carro que é minha cara, tá ligado, Zé? Puta que... Cadillac? Ô, mano, por que... Por que a gente é amigo mesmo, Zé? Quando que começou essa amizade mesmo? Quando que começou, cara? Você quer um Cadillac. Ué, mano, lógico que não, Zé. Eu sou um cara inovador, irmão. Eu sou um cara... Tá ligado, Zé? Divisão. Eu... Ô, mano, eu sou a cara de quem criou esse carro, irmão. Chama eu de Elon Musk brasileiro, Zé. Puta que pariu. Eu comprei um Tesla, mano. Tu comprou um Tesla, velho. Eu comprei um Tesla, mano. Mentira, velho. Ô, Zé, na moral, irmão. Ô, velho, eu entro nessa máquina, irmão. Sério mesmo, Zé. É boa, é boa esse carro? Ô, mano, na moral, Zé. Caralho. Tipo, só o pé antes de entrar aí, Zé. Aí. Caralho. Todo tecnológico, tá ligado, Zé? Na moral, velho, aqui dentro, velho. Parece que tu fica mais velho, velho. Coisa de idoso da porra veludo, velho. Na moral, Zé, você tira o meu carro, não, Zé. O carro é o que mais há de moderno no mundo, Zé. Pode crer. Qual que é a tecnologia usada nesse carro aqui? Mano, ele não precisa abastecer, tá ligado? Ele é elétrico, irmão. Nossa, mano. É fuga eterna? É elétrico, irmão. Fuga eterna, irmão. Que aí? Mano, olha a velocidade desse carro, velho. Você já mexeu? Então, mano, mexer não no motor, irmão. O que a gente precisa é dar ligação. É, precisa mexer no freio, né? É. É, acho que a gente já viu uma paradinha aqui, né? Vamos botar reta, rapidão. Tô pensando se eu meter um, tá ligado, Zé? Umas peças nele. Por que que você não bota um motor de... Bota um motor de... Motor de Porsche, porra. É elétrico, Zé. Eu vou trocar um motor de tanquinho, porra. Sei lá, caralho. Eu vou comprar um Porsche, mano. Não é humilde mesmo, Zé. Mas esse carro é muito bom, mano. Porra, gostei, velho. Só vou. Caralho, você vai roubar a caixinha de Tesla? Eu vou roubar a caixinha de Elon Musk, Zé. Eu acho que nunca ninguém fez isso, Zé. Eu acho que nunca ninguém fez isso, Zé. Já que você tá com muito dinheiro, porra. Tenta comprar um foguete também dele, caralho. Que ideia de gênio, mano. É, caralho, porra. Mano do Zeus, se você for pra Marte, mano. Que polícia que vai pegar o... Não tem como, filho. Não tem como, mano. As polícia aqui não tem dinheiro pra comprar, não. Tu tem, caralho. Vai dar pra roubar um banco e ir pra Marte. Mano, que ideia de trouxas. Eu nem sei o que eu discutei, Zé. Mano, comprou um foguete, Zé. O foguete deve ser caro pra caralho, Zé. Acho que o foguete é barato. Deve ser caro e a gasolina que usa aquele troço. A gente rouba até o Leicao, Xiu. Aí, Zé, ela fala desse jeito, irmão. Ela fala, caralho. Você parece imitador, caralho. Ô, Zé, não tem condição, mano. Será que dá fuga? Porra, não veio uma polícia pra ele dar fuga, velho? Pô, velho. Sem condição, mano. Na moral. Já roubou quantos caixinhos? Uns sete? Seis? Cinco, pô. Cinco. Cinco? Quanto dinheiro já? Mano, quase 90 mil. Ai, peraí. Ai, creme. Eu vou roubar. Ai, ela faleceu. Ai, olha aqui. Ai, minha unhinha. Olha minha unhinha aqui. Pegando no dinheirinho. Pode crer, menor. Pode crer, viu? Aquela mulher lá falou com você e eu não entendi legal, não. Ô, Zé, ela é muito ciumenta, Zé. Ela é desse jeito. Pra caralho. Mano, ela é desse jeito aqui que eu falei, Zé. Pô, mas e aí, Zé, tá suave? Vai dar a parada? Então, mano, esse roba-roba aí, nada? Vou voltar lá, Zé. Vou voltar lá, Zé. Vou roubar, porra. Vamos aproveitar. Quer dar de novo pra nós? Ah, tá atrás de nós já. Reduz, vamos falar com ele. Vamos falar. Olha meus consagrados. Você está suave, mano. Opa. Aconteceu alguma coisa aí, mano? Algum problema? Ué, mas por quê? Ué? Tá bom, gente. Você não quer amparar um Tesla? Encosta lá, grama. Encosta aí, mano. Porra. Falou consagras? Ah! Ih, cara, agora é dois, viu? Agora é dois, viu? Eu vou pegar o alto-falante. Vai, 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 vai. Caralho, vamos dar uma fuga eterna? Uma fuga eterna, brilho. Eu duvido que você dá uma fuga eterna. Vamos. Alô, alô, policial. Você está infringindo a lei. Encosta a sua viatura. Você entorna contra mão. Você é um perigo para a sociedade. Vai, vai. Encosta aí logo, magamu. Eu não vou encostar, não, cara. É melhor você parar de nos perseguir. Elemento fortemente armado aí, compô. KSL. Que é a pico, compô? O solista que está na apoia aqui no Tesla branco, KSL. Tesla, fortemente armados. Alá, velho. Fortemente armados. Pode crer. Eles falam isso. Não fala, mano. Fala, fala. Eles falam isso, velho. Fala. Deixa eu ligar a minha bombom. Fala que a gente está... Vamos lá. Apoquim aqui. Alô, não tem... Calma. É o seguinte. Nós estamos sendo perseguidos aqui, tá ligado? E... Duas viaturas atrás da gente aqui. Mas está tudo em paz, tá ligado? A paz de Deus. A gente está no Tesla, mano. Olha isso aqui, mano. Isso aqui está no Tesla, velho. Não, está no Elon Musk. Isso aqui... Oi? Não, não quero, não. Eu estou suave. Você está suave, grão? Eu estou de bom. Acho que eles nem sabem onde está mais. Eles nem sabem, tá? Já se perderam aqui. Espera aí que a gente vai encontrar eles. Nossos amigos aqui. Que a pecopom! Viaturas! Aí! Agora eles vão vir atrás. Eles vão vir atrás. Até mais, viu? Bom trabalho para você, tá? Já estou com um. 150 mil aqui. Tanto que a gente já roubou. Aí, estão atrás. Até mais, bombom. Que a pecopom! Não precisa perder! Aí, está virando. Não precisa ter medo, policial. Nós não somos perigosos. A Lazuli está morrendo de medo, Zé. A Lazuli está morrendo de medo. Eu vou mostrar uma coisa que tem que ter medo, olha aí. Não se preocupe. Não somos perigosos. Nós somos do bem. Socorro, policial. Eu estou sendo sequestrado. Estou sendo sequestrado. Eu preciso de ajuda. Chama toda a força, policial. Esse cara lá fica muito na ponte. Pega essa denkizer. Pega essa denkizer. Olha isso daí. Alô, alô, policial. Vou cair num buraco. Policial, me tira daqui. Eu estou no porta-mala do veículo. Você quer deixar disputa? Você quer deixar disputa? Quieto. Eu já sei, eu já percebi. Nosso carro vai de zero a 300. Aí, ó. Ele vindo aí, grava na direita. Cadê aí, policial? Você vai ter que pagar essa viatura se bater em nós. Velho, se bater num Tesla, eu vou ficar puto, mas deve ser caro com o zero de um Tesla. Deixa eu ver. O combustível é infinito. Ô, grava, vamos fazer a fuga mais demorada. Vambora, vambora, velho. Vambora, Zé, vai, Zé. Vou ficar aqui, não, vambora. Joga o cronômetro aí. Vai, vai, vai. É isso. Já tem oito minutos, safuga. Vai, mano. Fala um gênero musical aí, mano. Qual que é gênero? Vamos cantar, Zé. É. Vou puxar uma música, vai. Puxa uma música, vai. Não deixa o tempo acabar com o nosso amor. Vai. Fazer tudo o impossível e você não avalou. Se amou como um louco. Puxa a música que você sabe, hein. Eu não sei. Pior que eu tô tentando arranhar aqui. Você tá ficando feioso, né? Pera aí, Zé. Vamos conhecer toda a cidade? Vai falando, vai falando de que é os locais. QAP, o senhor está num... O senhor está numa excursão. A nossa esquerda está o estádio, que é o ginásio, onde as shows vão vivo. Ok, caros turistas. A nossa direita está a placa da nossa querida cidade. Lá em cima, aonde os casais têm costume de se encontrar aí. Ai, 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 a gente se encontra aqui. É isso, ali é o famoso mirante. A nossa direita está a favela chamada Complexo, que aguenta o mesmo, chamada Complexo. Agora estamos na área mais cara da cidade, chamada de Mansões. Aonde, se a gente acelera o nosso querida, vocês não vão ver. O pior é que a verdade é que vocês acelerar e exigir. Agora é pobre, vamos ver se o vídeo está excedido. Só vamos ver se isso não ganha também. Vamos ver em tesão, não tem condição, irmão. Olha isso, irmão. O cara perdeu. Tem uma direita subindo, tem uma direita subindo aí, senhor. Vamos ver se ele se perde. Calma, esse é uma reta boa. Quando a sua namorada te liga, assim, e fala, ó, queria te fazer um convite. Mas geralmente, te chamo para umas coisas mais românticas, assim, ou para, tá ligado? É, a maioria das vezes a gente está roubando, tá ligado? Pode crer, então é normal o grama, então é normal? É normal pra caralho, não é pouco não, tá? Pô, mano, pode crer, mano. É que quando a gente recebe essa ligação, tá ligado? Eu acordei, tá ligado? Ela estava mó feliz, não. Ela quer fazer um convite. Não, me encontra aqui na favela, não sei o que. Eu chego aqui e ela só me passa essa roupa da inteira lá. Eu acho que é assim, vocês não vão voltar de lá, não, hein? Ó, o grama, ó, o grama, não. Que isso? Eu nunca vi vocês dando um tiro, caralho. Mas ela é uma mula mesmo, pô. Ela é uma mula, aí não tem o que fazer, não. Ah, quem quer falar de quem? Ô, o grama. Fala de mula, parece duas, caralho. Ué, eu tô falando nada, caralho. Vou te dar um peteleco. Vai que eu vou te bater um carro. Pode crer, pode crer, mano, grama. É o seguinte, velho, deixa eu levar esse. Ô, na moral, você tem que buzinar pros caras aí, tá ligado? Poder sair da frente, velho, na moral, velho. Eu tenho que buzinar pros caras saí da frente? Não, não tem não, não tem. O que, o que? Buzina pros caras aí, pô. Educação, caralho. Mano, eu vou matar. Educação, caralho. Pelo amor de Deus. Ah, é pra ele, ele tá bom. Tchau, bobãozinho lindo. Lindo, lindo. Alô, é nóis. Lindo. Ninguém te amando. É isso, irmão. Oi. A gente fica assim, tá? Tá indo embora aí, tá ligado? Boa noite. Pode crer, irmão. Chegou uma parte que tava aqui na praça que derrubou minha moto. Que que é? Você derrubou minha moto. Eu derrubei sua moto? Derrubou, eu consegui seu contato, seu marginal. Ah, quem que tá falando aí, arrombado? Quem é que tá falando é o caralho. Eu vou te achar na rua, seu arrombado. Você tá perdido. Então vem pegar. Ah, caralho. O Pose passa a troca. Parece que dá pra saber que é ele, aquele idiota, velho. Mas é o Pose com aquela voz de lixo dele. Você já pensou na sua aposentadoria? Eu não tenho sua idade não, irmão. Desce aí, rapidão, Zé. Que? Eu vou estar lá esperando suas desculpas, tá? Ô, Zé, você não cansa de me magoar, não, mano? Na moral, Zé. Você não cansa, não? Na moral, Zé. Fala, cara. Sou mais novo que você, mano. Tô ligado. Se não tem nada, a gente tem que jogar fora, né? Com certeza, mano. Como a gente vai jogar fora? Meu Deus, vai dar merda, Bill. Vai dar merda, velho. Não vai dar, não vai dar. No 3, você pula do carro. Não vai dar. 1, 2, 3. Puta que pariu, arrombado. Ai. 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 Você é um idiota. Ai. Por que você não pula, Zé? Eu pulei, caralho. Isso aqui, porra, demorou. Não deu tempo, né? Ah, ai. Diário do Bill. 12. Fiz uns testes aqui, calculando matematicamente. É R34, um nitrado. Pedi o meu manograma pra ser retirado do veículo a tempo. Porém, ele é moço. Tenho pena do gramim azul. Por quê? Por que a burrice da Clarim está impregnando a sua cabeça? Confuso. Então... Pera aí, que eu parei um pouco pra rir aqui. Então é o seguinte. Como você é um cara sexy, inteligente, amigo do Elon Musk, você tem que ajudar o seu amigo. Você tem que ajudar ele. Porque tudo que acontece de ruim na sua vida, vem dele. Então faça o seguinte. A partir de hoje, você como uma pessoa que você é, você vai ajudar o grama a ser uma pessoa melhor. Uhum. Vamos matando o seu arrombado do cara idoso. Não compra aquela correca box de novo, porque ela é horrível. Pronto. Coisa de idoso. Você tá bem, mano? Nossa senhora, que porradão, velho. Onde é? O carro tá andando, Zé? Quer voltar, Zé? Voltar normal, né, caralho? Eu não vou morrer, velho. Porra, vai dar merda, velho. Na moral, velho. Eu volto, grama. Eu volto, mano. Você não confia que o carro é bom, Zé? Porra, eu confio. Só que não confio em tu, velho. Então vai, mano. É isso. Puta que pariu, velho. A gente vai morrer, velho. Você tá de cito, Zé? Tô de cito. Eu não vou pular, não. Não vou pular. Você tá mais, Zé? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Desce, 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 desce. Desce, desce. Ai, 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 ai. Ai, minha cabeça. Tem gente que vai ficar muito brava com isso. Ah, vai. Eu tenho certeza. Mas o carro faz isso, né? Fazer o quê? Com o pé do carro, caralho. Ai, meu Deus do céu, mano. Sem condição nenhuma. Caralho, quem é que ele é ali? Mentira, velho. Mentira. Calma, gente. Vai ter que ir naquele carro ali. Calma aí, calma aí. Calma aí, cara. Agora, agora, agora. Calma aí. E aí, mano? Calma aí, doidão. Calma aí, doidão. Calma aí. Calma aí. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E aí? É o quê? É nóis, cara. É nóis, é nóis, porra. Tira uma foto comigo. É o quê? É jogador fã? É, é. Pode crer, pode crer. Tira uma foto comigo. Tira, tiro. Calma aí. A mina vai matar ali. Calma aí, ô. Tá namorando aí, não fala nada, não? Não, não. Tô namorando, não. Ué? Tá não? Não, ué. Quem é essa daí nessa mina, não? Não, não, ué. E por que não? Ah, nem conheço ela direito, rapaz. Ué, ué, ué. É pra isso que tem um carro aí, tá ligado? Vai conversando. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Tô olhando, caralho. Não, minha mina tá casando, vai pra cá, pra mim. Meu Deus do céu, velho. Minha mina vai me matar, mano. Não faz isso comigo, não. Faz isso não, ô. Calma, calma. Pode tirar, pode tirar, pode tirar aí, ó. Tá aí? Tá aí? Pera aí. Faz uma foto aí. Porra. Na moral, velho. Aí, ó. Pronto. Eu tô fazendo a boa, mas agora faz a boa com o cara aqui também, caralho. O quê? O cara é gente boa, porra. Tá ligado? Tira, o celular tá querendo sair assim, ó. Tá de boa aí, ó. Fã aí, ó. Tem fã. O celular tá querendo sair, cara. Ai, é esse celular de novo. Ai, é esse. Aí, boa, boa, boa. Leva a menina aí, caralho. Ué, ué, ué. Não conhece. Pra conhecer é isso aí, mano. Bota no carro e vai. Anda, caralho. Ele enrola muito. Eu não gosto de enrolar só, né? Ih, caralho. Aí, porra. Você tá enrolando aí, caralho. Não, rapaz. Não pode ir com pressa, não. Senão dá ruim. Ué? A menina tá falando o que que você tá enrolando, caralho. Adianta um pouquinho isso aí, porra. Eu não moro. Tô fora. Vai lá, vai lá, caralho. Eu tento fazer o máximo. Ué, ué. Ué. Tu vai te explicar agora ou depois? Vai explicar o quê? Não, eu vi que tu saiu desesperado correndo de live pra capulaca essa minazinha. Não, minazinha não. Eu vi correndo por causa do cara ali. Por quê? Você não pegou atenção. Aquele ali é o camisa 10 do meu time. Lembra, não? Tinha um camisa 10 do meu time? Não, eu só enxerguei a mulher. O cara nem vi quem era. Tá bom. Achei que ele tava com a mina ali, porra. Mas deu uma força ali, porra. Que porra que tu vai falar da mina tirando foto contigo? Ué, véi. Do nada ela falou, caralho, tira foto comigo, sou fã, não sei o quê. Ué, vai, tira aí, porra. Mas acho que minha mina lá de fora, minha mina vai me matar se fizer isso. Vou ficar parada aqui, tá ligado? Nossa senhora. Te juro, te juro, na moral, véi. Ué. Entendeu. Porque eu tô com sangue nos olhos por conta de várias coisas, por causa desse mecânico randal aí, e o outro cara que saiu com o carro da cor do nosso, exatamente da cor do nosso. Ele acabou de sair daqui com... Acabou de sair. Tu não viu nada, né? Tava cego. Parecia que tava olhando pra alguma coisa muito interessante. Eu vou se dar de doida pra caralho, véi. Na moral, véi. Você tá ligado que não tem nada a ver isso. Eu tava vindo aqui pra, tá ligado, ajudar meu amigo, caralho. A mina falou que ele tá meio lerdo, caralho. Mas eu tentei ajudar, porra. Aham, aham, né? O que é que não pode? Não pode, não quero namorar pra isso, não. Ué, pra isso o quê? Pra tu ficar correndo atrás dessas minazinhas meia boca aí, véi. Que minazinha que eu tô correndo, hein, ô? Ah, a fama é o ovo. Caralho, véi. É porque você não veio junto comigo, pra você ver. Eu achei que você ia vir junto. As minas dessa cidade vão sumir, menor? Aí é teu trabalho, então, porra. Que... Ah, tu que tá querendo, ué. Eu já falei, já, que eu tô ligando não. Mas você não acredita em mim, tá safe, né? Fazer o quê? Acredito em tu, não acredito é nelas. São meu ovo, elas são. É o que fala, pô. Aí você quer que eu faça o quê? Trouxa. Eu não estou achando que eu sou otária, caralho. É. Aí já não é comigo, né? Vai dizer que teu bigodinho ganhou o coração dela. Sim. Do nada, ela me falou, ah, sou seu fã, que não sei o quê, tirar foto. Ai, que ódio, mano. Foi isso, caralho. Eu tava abastecendo, mas tá bom chá. Puta, porra. Quem é que vai ter esse bom aí, já? Não, chá, eu vou tomar um chazinho só. Então, calma, para. Entra aí, não, cara. Não beija aqui, você nem beijou ainda. Passando raiva? Já acordou passando um raiva falando mal de mim, já, né? Eu, né? É. Você acalmou mais um pouco? Eu sei por que eu tô estressada. Por que que você tá estressada, vai? Não quero falar. Fala. Fala. Na... Ai, matou. Nossa, que sozinho, velho. Carro sozinho, velho, velho, velho. Vai ver quem é, vai ver quem é, caralho. A culpa foi tua. Ô, moço. Tá bem, irmão? Só deu uma raladinha só, né? Tá safe, caralho, só uma raladinha, você quase quebrou o crânio aí, caralho. Que ajuda. Ah, tá tranquilo. Tá de boa. Ô, moço, mas não encostei porque é o de besta, velho. Eu bati no post. É que ele foi desviar, pô. Eu fui desviar do cara. É, eu fui desviar do cara. Ela vai ser bater, chama de besta ainda, essa trouxa. Cuidado, moço. Foi mal, irmão. Tranquilo, pô. Valeu, mãe. Tá de boa, irmão. Não anda na contramão, não, homem. Pera aí o que tava. Sei que tava, pô. Ela tá na mão certa. Pera aí o que você tá com raiva? Eu não tô com raiva. Falei que eu tô estressada. Por quê? Dizem que quando a mulher tá no seu período fértil, ela não faz o ato da reprodução, no caso, pra ter filhos, né? Sim. Não sei, é o que os médicos falaram, né? Sim. Tende a ficar bem estressante a vida dela. Você tá estressada? É, não sei se tem a ver, né? Mas tô indo por esse lado. Ah, tem uma forma de aliviar isso, não sei se sabe. Eu sei. Então, fala. Caralho, velho. Ia ser uma policial do caralho, mano. Pra morrer, mano. Ia, ia. A bosta desse cara aí da Kombi. Oi, costa aí, irmão. Bordagem e rotina. Gosta aí. Gosta aí, irmão. Gosta aí. Gosta aí, pai. Não sei, não sei. Não sei a polícia. Não sei a abordagem e rotina aí, pai. Polícia, irmão. Polícia, polícia. A polícia é a paisana. Costa lá no muro, lá na parede, lá, chefe. Paisana, paisana. Vai lá, vai lá. Tá bom, pra cima aí. Só pra não... A gente vai ser preso, velho. Olha que essa trouxa. Faz direito aí, faz direito a sua ação, hein. Fazer um favor, aprendi isso. Pergunta primeiro nome, identidade, tá ligado? Vai lá. Por favor, vai. Só um pouquinho, chefe. Deixa eu fazer o meu trabalho. Você quer tomar cadeia? Vai. Pô, se eu não demorar muito, eu tenho coisa de que eu tô fazendo. É... A gente teve um informe de uma carril de assalto com essa Kombi, doutor. Tá bravo, tô com ferro. Fica puto comigo não, chefe. Que isso? Tá fazendo o dinheiro da abordagem aí, irmão? Revistou ele? Revistou ele? Não. Então vai logo. Não cooperar, tu vai tomar por desacato, paisão. Tá metendo louco nela. Entendi. Tira a informação dele aí, vai lá, aprendiz, vai. Onde tu tava no dia 17 de janeiro do ano de 2020? Puta que pariu. Essa aí foi... Agora eu quero ver, irmão. Vai, vai, vai. Vamos, mano. Vai. Se eu não me engano, eu acho que eu tava no parquinho. Não, eu não trabalho com, se eu não me engano. Eu trabalho com certeza. No parquinho, irmão? O que você tá falando no parquinho, irmão? Pô, eu tava lá. Troca ideia com uns amiguinhos lá do parquinho. Ué, ué. Você tem quantos anos agora, irmão? Tava brincando de bola? Você tem quantos anos? Só pra dúvida. Ah, agora eu tô com 18, né? Ah, então você tinha 16, né? É, então. Pode crer, irmão. Ó, tu segue teu rumo, tá liberado por enquanto. É isso, irmão. Vai ser chamado pra depor, viu? Cuidado, ô. Brasil. Isso aí é desencosta. Aí. Vai lá, guerreiro. Vai lá, vai lá. Tá liberado, irmão. Ei, como é teu nome da motora? Brasil. Você quer morrer, irmão? Não, meu? Você quer morrer, porra? Vai, vai, caralho. Vai. Porra. Qual o nome da moça? Bora, guerreiro. Bora, bora. Foi bem, foi bem. De 0 a 10, tá com 3.5 de nota. Eu acho que mereceu 2. 3.5, tá bom, tá bom. Vai lá, vai lá. É pra isso que eu tenho namorado, né, gente? Pra me botar lá no cu do cachorro. Tô te incentivando, caralho. Tô dando aula de graça ainda, caralho. Vai cada vez ficar longe uma coisa. Ué, ué, ué. Meu Deus do céu. Qual é o idiota que para pra 2 andar o de carro? Olá, gente. Opa. Ainda, irmão. Visão. Ainda, irmão. Como é que você tá, hein? Visão, crias. Olha, tô bem. Graças ao paizão, né? E você? Isso. Também. Graças ao paizão, nós tá tranquilo, né? Ainda. Mas eu não gostei de umas coisas que eu ouvi a seu respeito, viu? O que que foi? Tava precisando realmente conversar com você, porque é uma conduta assim que eu fiquei... O paizão não tá feliz com você, não. Você, como primeiro apóstolo, se indo pelo caminho da paudurecência, isso é um absurdo. Ué. Se desviando do caminho. Aí, ó. O culpado é ela aqui, ó. O da esquerda aqui, ó. O culpado é ela. Vocês dois precisam se... Se converter, né? Não, acho que... Colocar o paudurecência em primeiro lugar. Acho que não. Isso é ruim, eu acho. Não. É ruim. Olha, eu já te expliquei da outra vez que não precisa ter medo. Isso é um estado da vida. Você foi meu primeiro apóstolo e tá indo pelo caminho da paudurecência. É o caminho certo esse aqui, ó. Não é. É, eu acho que é. É que você precisa aprender a chicotada abençoada. Chicotada abençoada? Como que é isso aí? Sim, ela disse que gosta, então. Ela gosta? Sim. Ah, mas é chicote, algema. Ah, tá. Ah, algema eu sabia agora. Chicote não. Hum, bom saber. Não batendo na minha cara. Mais o que? Que ela gosta? Vocês querem sentar em algum lugar, gente? Porque eu sou velha. Eu queria sentar nele. Vamos sentar nele. Aí, ó. Ela tem lugar certo pra sentar. Ainda. Mas eu não sei se você vai gostar ainda. É, não vou mentir pra ti, não, freira. Do jeito que eu tô, a hora que eu pegar ele, ele corre chance de morrer mesmo. Então, olha. Tá vendo? Pra evitar isso, você teria que virar grão-mestre pra adquirir um horcrux. O horcrux é tipo um passe-livre. Ah, um passe-livre. De um dia. Um dia? Um dia? Não, não. Um dia. E essa horcrux, ela pode ser comprada, né? Tem direito a comprar aí uma vez por semana. Caralho, quanto que é isso? Aí é segredo porque você ainda não está apto, né? Isso é coisa sigilosa. Entra a vida. Vamos entrar. Eu quero uma horcrux. Ser batizado pra virar um grão-mestre. Por favor, entra. Eu quero muito que tu entre. Eu vou ter que virar grão-mestre, então, né? Sim. E como é que eu faço pra virar? Mas não tem reversão. Depois que entra... Mas agora não tem como sair, eu tenho que evoluir, então, pô. Não tem, sim. Então, eu tenho que evoluir. Ó, paizão, que o pio dele caia por terra, né? Tá doido. Baixa essa mão, caralho. Baixa essa mão. Meu Deus do céu. Você está andando pelo caminho tortuoso pra estrada. Pior dos piores que não caia língua e os dedos. É isso, caralho. Pior dos piores que não caia língua e os dedos, não. Quando está acontecendo a questão das línguas árabes, etc, também tem a água benta abençoada, né? Como é que é a língua árabe? Fala aí, faz aí. Como é que é? Eu treino muito todos os dias. Eu vou morrer. Sim, faz. Como é que é? Assim, você começa assim, ó. É daí pra... É daí pra... É tipo... É assim. Parece um peruco. Então, isso que é falante. Aí tem a questão circulatória, né? Que fazer. Lalalalala. Lalalalala. Entendi. Tem várias técnicas de árabe. Ah, caralho. É bom, né? Já que... Já que o negócio não sobe. Quê? Dá dica pra ele fazer contigo. Não, não. É isso. É lógico, né? Eu sei falar bem línguas. Eu explico. Não, então a aula é contigo, entendeu? Ela tá falando. Ah, tá. Entendi. Não me afirma pra você. Faz aí. Última vez que você fez isso aí, na moral, eu quase morri, véi. Na moral, véi. O cara foi subindo pela parede. Vai. Repita comigo, irmão. Tá, eu vou tentar. Isso aqui é a palmolescência. Eu vou morrer, cara. Oh, poderoso paizão. Oh, poderoso paizão. Que habitas na quarta dimensão. Que habitas na quarta dimensão. Assentado em seu trono. Assentado em seu trono. Protegei-nos da maldição. Da cabeçola do Darth Vader. Da cabeçola do Darth Vader. Envergada e veiuda. Envergada e veiuda. Assim como. Assim como. Do morangão latejante. Do morangão latejante. Que seus filhos e suas filhas. Que seus filhos e suas filhas. Jamais conheçam. Jamais conheçam. O prazer carnal. O prazer carnal. Sejamos abençoados. Sejamos abençoados. E agraciados. E agraciados. Por toda sorte de. Por toda sorte de. Disfunção erétil. Ai. Vai menor apelão. Gêmea meu irmão. Gêmea meu irmão. Gêmea meu irmão. Gêmea meu irmão. Falta de bebida. Falta de bebida. E agora na versão 3.0. Da calvície eterna. E agora na versão 3.0. Da calvície eterna. Abençoei. Abençoei. Com teus mistérios. Oh terra. Com teus mistérios. Aí você me quebrou agora. Não calma. É só para amolecer. E ser adentrando em vocês. Eu estou sentindo. Está em mim o caralho. Está entrando nada em mim não. Em nome do paizão. Em nome do paizão. Do cria. Do cria. E da profeta que sou eu. E da profeta que é você. Peguei-vos a visão. Peguei-vos a visão. Ainda. 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 Você foi reintroduzido. Está doido agora. Que o paizão lhe abençoe com chicotadas de bênçãos nas costas. Caralho. Isso é estranho. E que traga para amolescência estera novamente. Não. Deixa que eu abençoe. Oi? Ai. A partir de agora você vai estar mais forte nesses momentos. Vai sentir que realmente vai funcionar a paumolescência. Curta para amolescência. Hum. Ué. Ué o quê? O que a gente está aqui? Ué. Muito trabalho árduo, né? Não. O quê? Não. Mentira. Entra aí, caralho. Olha aqui. Estou me tremendo. Está se tremendo? Sim. Estou arrepiada. Entra aí, caralho. Meu Deus, mentira Aí, ó Fala que não ficou top a igreja Mano, perfeito Ninguém nunca abriu uma igreja pra mim, cara Tô emocionada Tá emocionadinha Ai, que lindo Calma, calma Você não tá querendo fazer o seu cutinho? Sim, eu quero fazer missa É pra isso que eu queria a igreja Era pra isso? Sim, eu tô fazendo curso pra me tornar padra Padra? Padra? Sei lá Acho que não tem padre feminino não, nunca vi não Ai, que lindo Sim Sim, o que? Nada, tô treinando só pra ver a sororidade Só ver uma coisa se dá Dá a mão aqui Eu, padre José Osvaldo Clara, Carvalho Sim Em alto e bolsa Ouviram, galera? Ouviram Fala sim aí pra ver Sim 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 Aí, né Só dá pra ouvir Olha aqui Ai, tô emocionada Meu Deus Eu vou chorar É, o que? Nada É, ficou bom O trabalho ficou bom Ficou muito bom, mano Caralho, que pedreiro rapaz Ah, que tinha algumas coisas aqui dentro já, pô Só Teve que botar umas cadeiras novas Tá ligado? Mano, ela ficou muito linda Ah, tem mais lá pra cima Eu posso ser a organista Ah, que toca no órgão? Sim Ah, então tá de boa Aí, ó Olha o órgão que eu falei Caralho, tem piano com o pé, velho Olha ele Que rodice O cara toca com o pé, velho Os vidro quebrando É tiro? Ah, os vidro quebrando Abaixa que é tiro, baixa Calma, calma É, até agora ninguém sabe Só nós, tá ligado? Eu acho que algumas pessoas vão saber daqui a pouco Então É só nós que sabe Maneiro, ficou bom aqui? Nossa, ficou muito bom Ficou muito bom Tudo Teto, quadra, janela Você aqui começou a fazer os cultos aí que você tava querendo Fazer, vou fazer Você já apanhou de polícia? Ah, pô, o dia eu que eu apanhar de polícia, irmão A polícia vai apanhar, caralho Vai, vai Vai, tá de doido não Que eu tô ligado que você vai fazer Vai, vai Não, não, vem aqui Deixa eu trocar uma ideia com você Vem aqui, vem aqui Não, vai trocar ideia com o quê? Não, vem aqui, pai Vem aqui Vai só conversar, né? Não, só conversar Chega aí Ah, fala Você conhece o Thomas? Conheço Thomas na sua cara Ah, não, velho Na moral Não, 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 não Mentira Desgramado, velho Deu sorte pra caralho, velho Ih, esses gramado Ele subiu na hora, velho Mano, vou matar esse moleque Ele te deu um cacete na cara, velho Vai ter volta Vai ter volta Calma Vai ter volta Vai, vai embora Vai, vai embora O que é que tá na P1? Ele tá vindo? Sou eu Tá, tá Cadê sua irmã, pô? O cachorro mordeu, eu acho lá atrás Nossa O que é que é que era? Eu parava, parava, parava Não, não, não Calma, calma Calma, calma Calma, calma Não, não, não Você tá ligado que foi culpa tua Não, desce do carro Não, demorou, demorou Cadê o outro? O motorista Não, o motorista é gente boa Não, ele vai apanhar também Não, pode apanhar não Os homens vão apanhar Não, não Sem apanhar Sem apanhar Sem apanhar Foi um contra um, tá ligado? Calma, calma Calma, calma Aí, você conhece o Alok? Tá sentindo a energia? Arrombado do caralho Vem Vixe trouxa do caralho Foi boa, foi boa Tchau, tchau